Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo o mais completo e poderoso plugin gerenciador de links de afiliados. Tu precisa conhecer o Superlinks, eu tenho certeza que vai te ajudar no teu blog, vai te ajudar no teu trabalho como afiliado. Eu tô aqui na minha tela inicial, vou te mostrar o que que esse plugin faz. Eu tô aqui na minha tela inicial, vou te mostrar o que que esse plugin faz. Aqui primeiro que eu tenho que ativar ele, assim que tu adquirir ele, tu tem que ativar aqui, colocar licença e tal, tudo isso é ensinado a fazer. E o que que ele faz? Olha só, ele gerencia links, ele cria links inteligentes, ele cria links camuflados, tanto pro Facebook, quanto pra tráfego orgânico, pra tráfego pago, se tu vai anunciar em Facebook Ads. Eu vou clicar aqui, eu tô aqui em Superlinks, essa aqui é a tela inicial, tu pode rastrear também, tem os links. Eu vou clicar aqui em criar links, aqui ó. E aqui tu pode adicionar um novo link. Olha aqui ó, adicionar um novo link, eu vou clicar aqui ó, adicionar novo link. Esse botão verde aqui à direita em cima. E aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso criar uma nova categoria ou adicionar a uma categoria existente. O que que é categoria? Por exemplo, se tu promove o Fórmula Negócio Online, tu pode criar vários links dentro desse grupo. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, Máquina de Artigos, que é um produto que eu promovo aqui ó, produto do Fábio Vasconcelos. Máquina de Artigos, tu pode criar um link pro YouTube, um link pro Facebook, outro pro WhatsApp, tu pode rastrear, tu pode ter a contagem de quantos cliques tá dando, tu não precisa mais usar o Bitly, aqui, não precisa usar o Bitly se tu não quiser, se tu tiver essa ferramenta aqui, o Super Links, e eu vou, por exemplo, vou criar uma nova categoria. Digamos que eu promova o Fórmula Negócio Online, vou colocar aqui FNO, salvar categoria. Ou planilha de métricas e tal, nome do link, aí tu tem que dar, por exemplo, FNO, vídeo no YouTube. YouTube, vamos supor que seja vídeo no YouTube, no YouTube, YouTube. E aqui é o endereço do link, olha só, aqui o endereço, tu vai dar, por exemplo, a extensão, que vai ficar no teu domínio aqui ó, rendacompleta.com barra, aí eu tenho que ir colocar, por exemplo, Fórmula Negócio Online 1, abreviado, tá? Vai ficar dessa forma. Redirecionar após quantos segundos? Se tu não tiver trabalhando com, se tu tiver trabalhando com orgânico, tu deixa zero. Se tu tiver trabalhando com Facebook Ads, tem que ter um tempinho pra registrar o pixel, né? Tem que ter um tempo de redirecionamento. Então tu vai deixar uns 3 segundos, mais ou menos. Vamos deixar assim. E aqui ó, tipo de redirecionamento. Tu pode usar HTML simples, que é o mais usado, JavaScript, PHP, camuflador, que eu já te mostro o que é isso. Tu pode camuflar o link de afiliado dentro do teu domínio. Clonador. Tu tem um clonador de páginas. Olha só o poder desse plugin. Tu simplesmente coloca um link da página do produtor, por exemplo, do Fórmula Negócio Online, e tu tem essa página dentro do teu domínio. Tu pode alterar a imagem, se bem que não é aconselhado, porque o produtor já testou aquelas imagens, aquela página, converte. Mas tu pode colocar dentro do teu domínio e colocar bônus, de repente, e link especial para o Facebook. O que é isso aqui? Se tu vai anunciar, se tu anuncia em Facebook Ads, os nichos polêmicos, que é ganhar dinheiro online, relacionamento, saúde, emagrecimento, esses nichos, eles são polêmicos. O Facebook bloqueia muito o Facebook Ads. Então o que vai acontecer? Tu pode, mesmo assim, promover esses cursos, esses produtos de nichos polêmicos, só que tu vai mostrar para o Facebook uma notícia do G1, do UOL, do Terra, ou seja, o Facebook vai ver, vai entender aquele link como uma notícia relevante, de um portal de relevância, e ele não vai bloquear o teu anúncio. Só que o usuário vai estar vendo o produto que tu está vendendo como afiliado. Tá entendendo isso? Tu entendeu o poder disso? Então vamos lá, vou criar um link simples aqui, o HTML. Tu tem URL de afiliado, pode A e AB, tu pode fazer testes aqui também. Então eu vou lá pegar uma URL qualquer, aqui ó, links de divulgação. Vou pegar isso aqui, isso aqui nem é do Fórmula Negócio Online, mas eu vou copiar, que é para a gente fazer o teste aqui. O link não importa, eu vou colar aqui. Beleza, se tu quiser, pode colocar um tracking aqui também, né? Ou interrogação, ou o e-comercial, dependendo, o src igual, para saber de onde está vindo a venda. Isso aqui eu tenho um vídeo no canal explicando também. Pode adicionar uma nova URL, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Mostrar GIF de carregamento. O que é GIF de carregamento? Quando tu coloca aqui, por exemplo, 3 segundos, vai ficar aquele círculo aqui, eu completando, que é o GIF de carregamento. Eu vou colocar não, porque eu não estou anunciando para Facebook, tá? Ó, mensagem de carregamento da página. Por exemplo, se a página estiver carregando, pode colocar aguarde, o site será exibido a seguir. Então não vamos colocar isso aqui. Descrição do link, eu não coloco. E aqui é o camuflador. Que eu não vou, eu vou ter mostrado daqui a pouco. Vamos lá, próximo passo. O próximo passo é o seguinte, ó. Tu pode colocar um código de acompanhamento do Google, um ID de pixel do Facebook, nome do tracker do Facebook, tudo isso aqui é opcional, tá? Códigos para inserir no cabeçalho, no corpo, no rodapé. É opcional. Vamos simplificar a coisa. Eu suponho que tu esteja iniciante no mercado de afiliados. Vamos para o próximo passo. Ativar o cloak nesse link? Não, só que tu também não vai usar. Isso aqui tu só vai usar se tu trabalha com o Facebook Ads, como eu te falei. Se tu trabalha com o Facebook Ads, tu vai clicar em sim. E aí tu vai fazer umas configurações. Vai colocar aqui, ó. Redirecionar para, outras conexões para. Deixe em branco para utilizar as URLs de afiliado cadastrado nos dados do link. Eu não vou te mostrar isso agora. Vamos deixar não. Vamos aqui em próximo passo. Já estamos terminando. Título da página. Tu pode... Isso aqui é o que vai aparecer nas redes sociais, tá? Eu não uso também. Se tu quiser, tu pode usar. Colocar uma imagem, colocar uma descrição e um título. Vamos lá para o próximo passo. Tá terminado. Salvar link. Olha só. Aqui tá o link. Tu pode copiar ele, ó. Copiar o endereço do link. Abrir numa nova aba. Percebe o seguinte. Ele vai para o domínio. Olha só. Ele não tá camuflado. Tá entendendo? Ele não tá camuflado. Então tu vai para o domínio. Seria o Fórmula Negócio Online. Como não é, eu vou apagar aqui. Então vamos voltar para lá. Ele tem a contagem, ó. Quantos cliques teve aqui no link. Vamos atualizar aqui. Olha aqui. Já tem um clique aqui que foi o link, o clique que eu dei agora que eu copiei. Então tu pode copiar. Pode, aliás. Tu pode duplicar esse link aqui, ó. Aqui, ó. Fazer uma cópia desse link. Ver as métricas. Quantos cliques tiveram. Acessos únicos. Editar e excluir. Vamos aqui em métrica. Que eu vou te mostrar. Olha só. Total de acessos 1. Total de acessos únicos 2. É 1 também, desculpa. Acesso único é uma visita por IP. Total de acessos pode ser várias visitas. Por exemplo, se eu acessar de novo lá, vai contar dois acessos. Mas continua sendo acesso único 1. Porque é um único IP. Agora eu vou adicionar um novo link. Vou te mostrar como tu adiciona um link camuflado. Vamos selecionar a categoria. Tá aqui, ó. FNO. Nome do link. FNO. Vamos colocar WhatsApp, por exemplo. Ou e-mail marketing. Coloquei um A mais aqui. Endereço do link. Fórmula NG2. Vamos colocar aqui. Aqui zero também. Agora a gente vai colocar camuflado aqui. Olha só. Aqui, ó. Camuflador. Tá. Exibe a página referente aos seus links de afiliado sem sair do seu site. Ele vai mostrar a página, a minha página de afiliado, a tua página. Só que vai ficar dentro do meu domínio renda completa. Isso aqui tem que deixar habilitado. Olha só. Tá. Habilitar redirecionamento JavaScript caso a página não possa ser camuflado. Por exemplo, a página do, eu acho que do FNO não dá pra ser camuflada. Até onde eu me lembre. Tá. Nós vamos supor que desse. Tu tá trabalhando com um link que dá pra camuflar. De repente o produtor, ele não quer camuflar mais. Ele tira a oportunidade de camuflar. Então, quando o teu usuário clicar, vai abrir uma página em branco e tu vai perder venda. Porque a página daquele link que tu criou camuflado vai estar sempre em branco. Sempre em branco. Tu vai perder muita venda. Então, o que que tu vai fazer? Tu vai colocar o teu link de afiliado aqui, ó. Opa. Não. Aqui é o link de afiliado. Vamos colocar esse link aqui, por exemplo. Vamos digitar aqui o tracking WhatsApp. Vamos supor que seja do WhatsApp. Pode adicionar uma nova URL e tal. Aqui é a mesma coisa. Mostrar GIF de carregamento eu vou botar não. Aqui também não faço nada. Habilitar o redirect no botão voltar. Vamos clicar em próximo passo. Aqui são as mesmas coisas. As mesmas informações. Olha só. Vamos aqui. Próximo passo até o final. Próximo passo. E agora sim. Vamos salvar o link. Agora eu vou te mostrar o seguinte. Eu vou copiar aqui, ó. O fórmula do negócio. Ó. Ele tá o tipo de redirecionamento. Esse aqui de cima HTML. Esse é o camuflador. Vamos copiar o link aqui. E vamos colar. Olha só. Isso aqui é uma página de afiliado da Hotmart. Só que tá dentro do meu domínio. A pessoa não vai perceber que é um link de afiliado. Então voltando aqui para os links. Olha só. Tu tem também links inteligentes. Deixa eu te mostrar o que é isso aqui. Isso aqui também é uma ferramenta muito útil para ti. O que são os links inteligentes? Tu pode colocar um link de afiliado numa palavra que tenha dentro dos teus artigos do teu blog. Por exemplo. Adicionar novo link. Tu pode dar um nome qualquer. Por exemplo. O nome do produto. Quanto os links vão ser gerados automaticamente no texto. Eu deixo um. O URL de redirecionamento. Qual é o URL? Qual o link de afiliado? Vamos colocar aqui. Pegar um link de afiliado lá. Vamos copiar. Vamos voltar e colar aqui. Eu sempre deixo em abrir nova aba. Digite a palavra-chave. O que é isso aqui? Digamos que tu esteja dentro do artigo no teu blog. E o que acontece? Tu quer configurar para que determinada palavra vire um link. Vamos supor que tu queira que... Trabalhando pela internet ou a palavra internet. Vamos supor que tu queira que a palavra internet vire um link. Então o que é que tu vai fazer? Tu vai vir aqui. Tu vai digitar a palavra aqui. Internet. Opa, apaguei aqui. Internet. Dá uma vírgula. E a palavra foi adicionada aqui. O que que acontece? Tu vai salvar esse link aqui. E todos os artigos do teu blog que tiver a palavra internet. Vai ter esse link que tu configurou aqui em cima. O teu link de afiliado. Em todos os artigos do teu blog. Tu viu como isso aqui é forte, é poderoso esse plugin? Então só clicar em salvar link. Eu não vou salvar. Depois tu tem aqui ó. Ativar cookies. Importar links. Tu pode importar links. Por exemplo, se tu trabalha com o plugin Pretty Links. E tu tem vários links lá. E agora tu quer trabalhar com o Super Links. Tu pode importar todos os links. Olha só. Tanto do Pretty Links quanto do Hot Links Ninja. Tu importa. Tu clica aqui ó. Gerar lista pra importar. Seleciona a categoria. E tu vai importar todos os teus links de afiliados pra dentro do Super Links. Aí tu pode desativar esses outros plugins aqui. Economizando o teu blog. Deixando ele mais leve. Depois tu tem a parte de configurações. Testar link do Facebook. Seja um afiliado. Pode ser afiliado também nesse produto. Aqui testar link do Facebook. Não vem ao caso agora. Porque daria outro vídeo só sobre isso. Então o que eu quis te mostrar é o poder do Super Links. O que ele pode fazer pelo teu negócio de afiliado. E é uma ferramenta que tu tem que ter no teu arsenal. Dentro do teu blog. Pra poder fazer vendas como afiliado. Te ajudar a fazer mais vendas. Se tu quer adquirir esse plugin. Entra agora. Acessa agora o link que tá aparecendo no vídeo. E na descrição. Nos primeiros parágrafos. Tu vai ter acesso com preço especial. Com desconto. Tu vai adquirir esse plugin. E eu tenho certeza que tu vai simplesmente amar esse plugin. Nos vemos na próxima. Um grande abraço. Saúde e sucesso.